Parabéns a você, que é natal, que é querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para a menina Beatriz, uma alma de palmas. 14 anos e poucos juízes. Ah, acho que não, acho. Namorados, também. Namorados, já ouviu falar de namorados? Amara. Amara, leva as canas para o lado. Olha-me isso, meninas.